Música Conto um conto apresenta De Júlia Lopes de Almeida A Caolha Narração Marcelo Fávaro A Caolha era uma mulher magra, alta, macilenta, peito fundo, busto arqueado, braços compridos, delgados, largos nos cotovelos, grossos nos pulsos, mãos grandes, ossudas, estragadas pelo reumatismo e pelo trabalho. Unhas grossas, chatas e cinzentas. Cabelo crespo, de uma cor indecisa entre o branco sujo e o louro grisalho. Descabelo cujo contato parece dever ser áspero e espinhento. Boca descaída, numa expressão de desprezo, pescoço longo, engelhado, como o pescoço dos urubus. Dentes falhos e cariados. O seu aspecto infundia terror às crianças e repulsão aos adultos. Não tanto pela sua altura e extraordinária magreza, mas porque a desgraçada tinha um defeito horrível. Haviam-lhe extraído o olho esquerdo. A pálpebra descera mirrada, deixando, contudo, junto ao lacrimal, uma fístula continuamente porejante. Era essa pinta amarela sobre o fundo denegrido da olheira. Era essa destilação incessante de pus que a tornava repulsiva aos olhos de toda a gente. Morava numa casa pequena, paga pelo filho único, operário numa oficina de alfaiate. Ela lavava a roupa para os hospitais e dava conta de todo o serviço da casa, inclusive cozinha. O filho, enquanto era pequeno, comia os pobres jantares feitos por ela. Às vezes até no mesmo prato. A proporção que ia crescendo, ia-se-lhe ao pouco e pouco manifestando na fisionomia a repugnância por essa comida. Até que um dia, tendo já um ordenadozinho, declarou à mãe que, por conveniência do negócio, passava a comer fora. Ela fingiu não perceber a verdade e resignou-se. Daquele filho, vinha-lhe todo o bem e todo o mal. Que lhe importava o desprezo dos outros, se o seu filho adorado lhe apagasse com um beijo todas as amarguras da existência. O beijo dele era melhor que um dia de sol. Era a suprema carícia para o seu triste coração de mãe. Mas... Os beijos foram escasseando também, com o crescimento de Antônico. Em criança, ele apertava-a nos bracinhos e enchia-lhe a cara de beijos. Depois, passou a beijá-la só na face direita. Aquela onde não havia vestígios de doença. Agora, limitava-se a beijar-lhe a mão. Ela compreendia tudo e calava-se. O filho não sofria menos. Quando em criança, entrou para a escola pública da freguesia. Começaram logo os colegas, que o viam ir e vir com a mãe, a chamá-lo. O filho da caônia. Aquilo exasperável respondia sempre. Os outros riam-se e chacoteavam-no. Ele queixava-se aos mestres. Os mestres ralhavam com os discípulos. Chegavam mesmo a castigá-los. Mas a alcunha pegou. Já não era só na escola que o chamavam assim. Na rua, muitas vezes, ele ouvia de uma ou de outra janela dizerem. O filho da caônia. Lá vai o filho da caônia. Lá vem o filho da caônia. Eram as irmãs dos colegas. Meninas novas, inocentes e que, industriadas pelos irmãos, feriam o coração do pobre Antônico cada vez que o viam passar. As quitandeiras, onde iam comprar as goiabas ou as bananas para o lanche, aprenderam depressa a denominá-lo como os outros e, muitas vezes, afastando os pequenos que se aglomeravam ao redor delas, diziam, estendendo uma mancheia de araçaz, com piedade e simpatia. Está aí! É para o filho da caônia! O Antônico preferia não receber o presente ao ouvi-lo acompanhar de tais palavras. Tanto mais que os outros, com inveja, rompiam a gritar, cantando em couro, num estribilho já combinado. Filho da caônia! Filho da caônia! O Antônico pediu à mãe que não o fosse mais buscar à escola. Levava a brigar com os condiscípulos, que o intrigavam e mal queriam. Pediu para entrar para uma oficina de marceneiro. Mas na oficina de marceneiro, aprenderam depressa a chamá-lo. O filho da caônia! A humilhá-lo, como no colégio. Além de tudo, o serviço era pesado, e ele começou a ter vertigens e desmaios. Arranjou, então, um lugar de caixeiro de venda. Os seus colegas agrupavam-se à porta, insultando-o. E o vendeiro achou prudente mandar o caixeiro embora. Tanto que a rapaziada ia lhe dando o cabo do feijão e do arroz expostos à porta nos sacos abertos. Era uma contínua saraivada de cereais sobre o pobre Antônico. Depois disso, passou um tempo em casa. Ocioso, magro, amarelo, deitado pelos cantos, dormindo às moscas, sempre zangado e sempre bocejante. Evitava sair de dia e nunca, mas nunca acompanhava a mãe. Esta poupava-o. Tinha medo de que o rapaz, num dos desmaios, lhe morresse nos braços. E por isso, nem sequer o repreendia. Aos dezesseis anos, vendo-o mais forte, pediu e obteve-lhe, a Caolha, um lugar numa oficina de alfaiate. A infeliz mulher contou ao mestre toda a história do filho e suplicou-lhe que não deixasse os aprendizes humilhá-lo, que os fizesse terem caridade. Antônico encontrou na oficina uma certa reserva e silêncio da parte dos companheiros. Quando o mestre dizia, Sr. Antônico, ele percebia um sorriso mal oculto nos lábios dos oficiais. Mas, a pouco e pouco, essa suspeita, ou esse sorriso, foi se desvanecendo, até que principiou a sentir-se bem ali. Decorreram alguns anos, e chegou a vez de Antônico se apaixonar. Até aí, numa ou outra pretensão de namoro que ele tivera, encontrara sempre uma resistência que o desanimava e que o fazia retroceder sem grandes mágoas. Agora, porém, a coisa era diversa. Ele amava, amava como um louco, a linda moreninha da esquina fronteira. Uma rapariguinha adorável, de olhos negros como veludo e boca fresca como um botão de rosa. O Antônico voltou a ser assíduo em casa e expandia-se mais carinhosamente com a mãe. Um dia, em que viu os olhos da morena fixarem os seus, entrou como um louco no quarto da caolha e beijou-a mesmo na face esquerda, num transbordamento de esquecida ternura. Aquele beijo foi para infeliz uma inundação de jubilo. Tornara a encontrar o seu querido filho. Pôs-se a cantar toda a tarde e nessa noite, ao adormecer, dizia consigo Eu sou muito feliz. O meu filho é um anjo. Entretanto, o Antônico escrevia num papel fino a sua declaração de amor à vizinha. No dia seguinte, mandou-lhe cedo a carta. A resposta fez-se esperar. E durante muitos dias, Antônico perdia-se em amarguradas conjecturas. Ao princípio, pensava, é o pudor. Depois começou a desconfiar de outra causa. Por fim, recebeu uma carta em que a bela moreninha confessava consentir em ser sua mulher. Se ele se separasse completamente da mãe. Vinham explicações confusas, mal alinhavadas, lembrava a mudança de bairro. Ele ali era muito conhecido por ser filho da Caolha e bem compreendia que ela não se poderia sujeitar a ser alcunhada em breve de Nora da Caolha ou coisa semelhante. O Antônico chorou. Não podia crer que a sua casta e gentil moreninha tivesse pensamentos tão práticos. Depois o seu rancor voltou-se para a mãe. Ela era a causadora de toda a sua desgraça. Aquela mulher perturbara sua infância, quebrara-lhe todas as carreiras e agora o seu mais brilhante sonho de futuro sumia-se diante dela. Lamentava-se por ter nascido de uma mulher tão feia e resolveu procurar meio de separar-se dela. Considerasse-ia humilhado continuando vivendo sobre o mesmo teto. Havia de protegê-la de longe, vindo de vez em quando vê-la à noite, furtivamente. Salvava assim a responsabilidade de protetor e, ao mesmo tempo, consagraria à sua amada a felicidade que lhe devia em troca de seu consentimento e amor. Passou um dia terrível. À noite, voltando para casa, levava o seu projeto e a decisão de o expor à mãe. A velha, agachada à bota do quintal, lavava umas panelas com um trapo engordurado. O Antônico pensou — A dizer a verdade, eu havia de sujeitar minha mãe a viver em companhia de... uma tal criatura. Estas últimas palavras foram arrastadas pelo seu espírito com verdadeira dor. A caolha levantou para ele o rosto e Antônico, vendo-lhes o pus na face, disse — — Limpe a cara, mãe. Ela sumiu a cabeça no avental e ele continuou. — Afinal, nunca me explicou bem a que é devido esse defeito. — Foi uma doença, respondeu sufocadamente a mãe. — É melhor não lembrar isso. — É sempre a mesma resposta. É melhor não lembrar isso. — Por quê? — Por que não vale a pena? Nada se remedeia. — Bem, agora escute. — Trago-lhe uma novidade. — O patrão exige que eu vá dormir na vizinhança da loja? — Já aluguei um quarto. — A senhora fica aqui e eu virei todos os dias saber da sua saúde ou se tem necessidade de alguma coisa. — É por força maior. Não temos remédio se não sujeitarmos. — Ele, magrinho, curvado pelo hábito de costurar sobre os joelhos, delgado e amarelo como todos os rapazes criados à sombra das oficinas, onde o trabalho começa cedo e o serão acaba tarde. tinha lançado naquelas palavras toda a sua energia e espreitava agora a mãe com um olho desconfiado e medroso. A caolha levantou-se e, fixando o filho com uma expressão terrível, respondeu com doloroso desdém. — Embusteiro, o que você tem é vergonha de ser meu filho. — Saia, que eu também já sinto vergonha de ser mãe de semelhante ingrato. O sujeito saiu cabisbaixo, humilde, surpreso da atitude que assumira a mãe, até então sempre impaciente e acordada. Ia com medo, maquinalmente, obedecendo a ordem que tão feroz e imperativamente lidera a caolha. Ela acompanhou-o, fechou-o com estrondo a porta e, vendo-se só, encostou-se cambaleante à parede do corredor e desabafou-o em soluz. O Antônico passou uma tarde e uma noite de angústia. Na manhã seguinte, o seu primeiro desejo foi voltar à casa, mas não teve coragem. Via o rosto colérico da mãe, faces contraídas, lábios adelgaçados pelo ódio, narinas dilatadas, o olho direito saliente a penetrar-lhe até o fundo do coração, o olho esquerdo arrepanhado, murcho e sujo de pus. Via sua atitude altiva, o seu dedo ossudo de falanges salientes apontando-lhe com energia a porta da rua. Sentia-lhe ainda o som cavernoso da voz e o grande fôlego que ela tomara para dizer as verdadeiras e amargas palavras que lhe atirara no rosto. Via toda a cena da véspera e não se animava a arrostar com o perigo de outra semelhante. Providencialmente, lembrou-se da madrinha, a única amiga da caôlia, mas que, entretanto, raramente a procurava. Foi pedir-lhe que interviesse e contou-lhe sinceramente tudo o que houvera. A madrinha escutou como ouvida e depois disse, Eu previa isso mesmo quando aconselhava tua mãe a que te dissesse a verdade inteira. Ela não quis, aí está. Que verdade, madrinha. Hei de dizer-te perto dela. Anda, vamos lá. Encontraram a caôlia a tirar umas nóduas do frac do filho. Queria mandar-lhe a roupa limpinha. A infeliz arrependeram-se das palavras que dissera e tinha passado toda a noite a janela, esperando que o Antonico voltasse ou passasse apenas. Via-o por vir negro e vazio e já se queixava de si. Quando a amiga e o filho entraram, ela ficou imóvel. A surpresa e a alegria amarraram-lhe toda a ação. A madrinha do Antonico começou logo. O teu rapaz foi suplicar-me que te viesse pedir perdão pelo que houve aqui ontem e eu aproveito a ocasião para a tua vista contar o que já deverias ter lhe dito. Cala-te! Murmurou a voz apagada da caolha. Não me calo! Essa peguice é que te tem prejudicado! Olha rapaz! Quem cegou tua mãe foste tu! O afilhado tornou-se lívido e ela concluiu não tiveste culpa. Eras muito pequeno quando um dia ao almoço levantaste na mãozinha um garfo. Ela estava distraída e antes que eu pudesse evitar a catástrofe tu enterraste-lhe pelo olho esquerdo. Eu ainda tenho no ouvido o grito de dor que ela deu. O Antonico caiu pesadamente de bruxos com um desmaio. A mãe acercou-se rapidamente dele murmurando trêmula pobre filho vês era por isso era por isso que eu não lhe queria dizer nada. Fim do conto Ajude o canal inscreva-se ative o sininho e seja avisado sempre que uma obra maravilhosa como essa for publicada. Meu nome é Marcelo Fávaro e você está no canal Conto um conto. Obrigado. Não, não é que às vezes a obra é tão incrível a obra é tão que você fica sem palavras eu não tenho o que dizer sobre uma coisa tão forte como essa tudo que eu for falar vai soar clichê vai soar fraco vai soar genérico esse é o tipo de conto que você lê e vai elaborar algum tipo de opinião contundente depois de um ano dois dez vinte sei lá às vezes você tem que viver para viver uns trinta anos ser pai deixar seus filhos crescer para você poder finalmente não tem muito o que falar só falar incrível maravilhoso estupendo é um 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 enredo simples mas a forma que ele é construído nos deixa do jeito que me deixou aqui eu não conhecia esse conto eu não leio os contos antes de gravar eu já vou e na intuição eu escolho um conto e gravo né e vou lendo e descobrindo junto com vocês e você sabe o que me deixa mais chateado é que são exatamente esses contos os mais incríveis de escritores brasileiros esse é da primeira metade do século 20 ele é muito conhecido né dentre os que estudam literatura às vezes é trabalhado nas escolas mas são esses os contos que tem menos views aqui no canal que o pessoal se acostuma com com obras que estão populares aí na mídia como Howard Phillips Lovecraft Terror Cósmico o Rei de Amarelo e por aí vai e deixam muitas vezes de conhecer dando pouca visibilidade para contos deste tamanho dessa magnitude que é a Caolha a Caolha que é a Caolha Obrigado.